Estou sofrendo muito com a morte do meu esposo. Estávamos juntos há 31 anos. A Covid o levou. Sinto uma culpa enorme, porque ele pegou de mim. Ele ficou um mês internado e dia 22 de março ele partiu. Somos espíritas. Mas a dor é a mesma. Tem outra que até eu ia fazer depois, nesse sentido também. É da Sheila Brito. Que é sobre culpa, né? É sobre culpa também. Jorge, boa noite. Meu marido desencarnou há cinco meses. E tenho um sentimento muito forte de culpa. Os famosos se, porquês, se fizesse isso. Por que não fiz isso? Como posso me livrar dessas culpas? Na verdade, é a ideia de buscar um consolo, né? Para poder ajudar a passar por esse momento. É muito próximo as duas. É, na verdade, o que a gente tem dentro da doutrina espírita que nos ajuda nesse sentido? É que existem circunstâncias que elas são leves dentro da existência. São coisas que não são graves dentro da existência. Mas existem outras ocorrências que são muito relevantes. São muito graves. São muito significativas dentro do curso da existência humana. E a desencarnação é uma dessas circunstâncias profundamente significativas. Então, significa dizer que desencarnação não acontece pela vontade dos homens. Ela não é fruto de um nível arbítrio, de alguém que tomou uma decisão assim. E, por conta do que eu fiz, aconteceu determinadas coisas. Às vezes, nós encontramos isso muito em pais que perdem filhos. E aí dizer assim, eu não deveria ter dado a chave do carro. Quando eu disse para ele, não vai para essa festa, minha filha. E ela foi. Eu deveria ter dito para ela, para ela não ir. Então, os pais jogam para si uma culpa de coisas como se eles tivessem o poder de decidir sobre coisas que são tão significativas na existência e que não correm por conta da nossa condição de livre-arbítrio. Isso está acima de nós. Então, da mesma maneira que entregar ou não uma chave de carro, deixar ou não alguém ir para uma festa, deixar ou não um filho pegar uma carona com o vizinho, essas circunstâncias, elas não estão sob a nossa governança. Assim como também o fato de o parente ter se infectado, e a gente presume que tenha sido de nós, mas ninguém tem certeza, mas presume que tenha sido de nós. E, ainda que seja de nós, quantos parentes têm sido infectados com os seus outros colegas ou com seus familiares, e isso não tem resultado na morte do outro? Então, quando esses fenômenos acontecem, nós temos que compreender que existe um poder que governa a vida e que está acima de nós. Não somos nós que tiramos ou colocamos a tela de cima da piscina que levou o filho ou o neto ao óbito. Existem circunstâncias que estão acima de nós. Desencarnação é uma ocorrência assais importante para que corra por conta do livre-arbítrio das pessoas, para que corra por conta de uma decisão particular minha. Não. A espiritualidade movimenta os recursos que ela tem para que determinados fenômenos graves da existência aconteçam. Carregar a culpa por isso, como se nós fôssemos os responsáveis, é ignorar que a lei de causa e efeito atua independente da nossa vontade. Que se não fosse pela circunstância A, seria pela circunstância B. Se não fosse através de uma via, seria por outra. Porque a desencarnação aconteceria. Quando ela se dá sem que o indivíduo busque, sem que o indivíduo deliberadamente assim a deseje, é porque há um planejamento do mundo espiritual para que a pessoa desencarne um incidente de trânsito, uma doença, uma Covid, um determinado fato qualquer, um aneurisma, algo que aconteça, um infarto, algo que se dá e que leva ao ente querido. A forma pela qual ele está partindo pode não ser o elemento mais importante, mas sim o retorno para o mundo espiritual. Então, esses fenômenos de culpa que a gente carrega, eles são, na verdade, dissolvidos dentro de nós quando eu me dou conta da majestosa lei de causa e efeito que nos governa acima das nossas circunstâncias humanas. Uma lei que se estabelece soberana sobre as nossas vidas e que ocorre muitas vezes ao arrepio da nossa vontade, porque existem pessoas que fazem o reverso do que está sendo citado nessas duas perguntas. Pessoas que fazem tudo, 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 move céus, terras, tudo, vende tudo o que tem, tudo o que tem, e a vida leva. Você tem, por exemplo, o Steve Jobs, que teve câncer no fígado, fez transplante, fez tudo, tudo, tudo o que podia, tudo, todo o dinheiro que ele poderia e estava à disposição disso. Não resistiu. E quantas pessoas que pegam Covid e que mobilizam todos os recursos que têm e não conseguem sobreviver. Então, existe uma lei que nos governa. Essa pandemia veio para nos relembrar que somos pequenos diante de Deus, que nós somos criaturas pequeninas, e que o soberano Senhor é que tem o controle sobre o fio da vida. Então, quando a gente está diante dessas circunstâncias da perda dos entes queridos, nós também temos que substituir o sentimento de culpa, que às vezes a gente carrega, pelo sentimento de gratidão por aquilo que Deus nos ofereceu. Ao invés de se autopunir pela partida dos nossos entes queridos, num período que a gente achava que eles deveriam ficar mais conosco, sermos gratos à vida por nos haverem dado um companheiro por um bom tempo para estarem com a gente. Ao invés de dizer, meu Deus, ele não está mais comigo, dizer, meu Deus, obrigado pelos anos que ele esteve ao meu lado, pela possibilidade de pegar na minha mão, pelos filhos que ele pôde me entregar, pela cumplicidade que nós podemos exercer durante a nossa vida, pelas coisas que fizemos juntos, pelas nossas vitórias, pelas alegrias que nós vivemos. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que ele me entregou, por todas as coisas que eu pude viver ao lado dele, por todas as oportunidades que a vida me deu de sentir que é possível amar, que é possível ter um companheiro, que é possível ter um cúmplice, alguém para dividir a vida. Então, a gente olha para a vida, não para o lado negativo, por assim dizer, que ela possua, mas olharmos para a majestade da misericórdia de Deus. E se nós temos em nós a certeza da imortalidade, a compreensão de que a nossa vida vai ter uma continuidade no amanhã e que os nossos amores nos aguardam, todas essas questões se acerenam diante da compreensão de que existe uma lei, de que existe Deus soberano sobre todas as coisas e que a imortalidade da alma vai juntar as nossas almas para o amanhã muito mais venturoso, soprando para longe de nós todos esses sentimentos de culpa, porque a vontade de Deus, ela é que se exerce acima do nosso querer. para o amanhã muito mais Obrigado.